Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, tô aqui na Chevrolet no Kini Atibaia Vou mostrar pra vocês esse Onix Plus Premier versão top de linha Um carro maravilhoso, né? Ele que é um dos mais bonitos da categoria, principalmente aqui de traseira O valor desse carro é R$ 125.000 nesse cinza, tá? Então, o cinza, ele no azul, no prata ou no vermelho, sai esse valor Ele todo preto, ele na cor preto, na verdade, ele sai por R$ 123.320, tá? Então, é a cor gratuita E essas outras aqui saem por mais ou menos R$ 125.000 O branco sai mais ou menos R$ 124.000, tá? Então, esse é o preço de todas as cores do modelo Vou deixar o contato do Maurílio na descrição Quem quiser qualquer carro da marca pode chamar no WhatsApp, certo? Assim, se eu comparar esse carro com o Virtus, que é o maior concorrente dele Na questão de desenho, aqui tem uma leve vantagem, principalmente na interna, tá? O painel tem traços mais desenhados, não é tão reto igual o Virtus Então, aqui tem suas vantagens Principalmente aqui atrás também na lanterna, né? Conjunto ótico com formato muito top no LED Daí tem sensor de estacionamento atrás O sensor do parque assist, ou seja, Easy Park, né? Que ele estaciona sozinho na hora que você programa no botãozinho ali Daí o volante vira sozinho Ele basicamente estaciona sozinho, bem bacana Tem auxiliar de ponto cego também, eu trouxe outro destaque, né? Olha aí, bastante cromados Refletores aqui, a câmera atrás de estacionamento Estatura turbo, né? Lembrando que é um ponto zero turbo de 116 cavalos Olha aí, ó Desembaçador, brake light aqui Antena estilo rosqueável mais acima As rodas são diamantadas com preto Os pneus é 195, perfil 55, né? Proisa roda é 16, tá? Bons pneus continental Power Contact 2 E tambor atrás Ó, portinhola abertura lá por dentro Abaixo dos vidros tem cromados, assim como as maçanetas Sistema de abertura com a presença, né? Auxiliar de ponto cego, como eu falei Sensor de estacionamento na frente também Então aqui, ali na frente Bastante cromado aqui nas grades Olha aí o projetor, né? Da luz baixa Convencional, assim como a luz alta e a seta O único LED aqui é só o DRL, tá? Essa cor é muito bonita, né, galera? Bom Destaque aqui o OnStar, Wi-Fi também Aqui na interna, esse aqui tá configurado com os acabamentos aqui no cinza Olha que legal Tão acima dos bancos Esse carro tá com um cheiro muito bom, cara Ó, pra vocês Um carro mais cheiroso que eu filmei até agora Um cheiro meio doce, assim, bem suave, sabe? Tá muito gostoso Não sei se alguém aplicou alguma coisa Com certeza alguém aplicou Porque não vendo esse cheiro aqui, não, galera É difícil vir com um cheiro tão bom Ó, então os cromados Bom, o que eu falei Que aqui o destaque comparando com o Virtus É isso, ó Traços muito bonitos O Virtus A linha Volkswagen, ela tem traços muito retos, né? Então, além de ser um painel que ele sobe Ele dá uma sensação de que o banco tá muito baixo, né? Mesmo o banco um pouco mais alto Aqui, como o painel ele desce, né? Vocês veem que ele desce assim Então dá uma sensação de que o banco tá um pouquinho mais alto É uma sensação um pouquinho mais gostosa Pelo menos Eu acho O volante é muito lindo também Realmente esse volante aqui é maravilhoso, hein? Basinha achatada A pegada dele é muito gostosa É um carrinho bem prazeroso pra usar no dia a dia E, assim, pelo automático, né? Convencional, limitador Cruise control Daí, os detalhes no cinza, né? Então, no painel também É... Segmento farol automático O volante tem regulagem de profundidade e altura Bom, botão, ó Start-Stop, né? Então, chave é presencial Porém, por enquanto ele tá com a chave emergencial, ó Então, o sensor fica ali dentro, tá? Chave reserva Então, pra quem não sabe É só colocar ali Que funciona também se for a do carro, obviamente, né? A reserva Bom, o destaque inicial do console aqui seria O ar que é digital Quando você mexe, ó Ele mostra ali na multimídia também, tá? Você consegue, inclusive Deixa eu tirar um pouco a intensidade Eu apertei o automático Ele foi de uma vez Então, inclusive, você consegue mexer aqui na multimídia também, galera Então, ele é... Olha lá, mexendo lá embaixo Então, esse é o destaque, tá? Ar digital aqui começa nos 17 graus, o mínimo O Park Assist O Easy Park Aqui, pra desligar os sensores De estacionamento da frente e atrás O controle de tração Aqui desliga também Aqui tem o abertor do porta-malas E o bloqueio das portas Carregamento por indução Ou seja, sem fio USB Tomadinha dos volts O câmbio aqui A troca É no botãozinho aqui, tá? Se for no modo manual Obviamente, no drive Ele troca sozinho Sem você ficar mexendo Vou fazer esse estacionamento aqui Os dois porta-copos Vale ressaltar também que tem Aqui o porta-objetos Só que não tem revestimento aqui, tá? Esse é um ponto que eu não curto muito Acho que Bem bacana quando tem Outra coisa que é boa, galera É o airbags Então tem os da frente Os da coluna B Os do banco E os da coluna C lá atrás Bastante airbags O banco, a cabeceira aqui Ela é fixa E os de trás Todos com regulagem, tá? Aqui os botões do SOS OnStar Iluminações aqui, né? Espelhinhos também presentes Painel marca 200 por hora Esse carro dá 190 de final Pois tem limitador Vale ressaltar aí Que o computador de bordo É bem completinho também Só não consigo mostrar Porque ele tá com O nível de combustível baixo, né? Então ele bloqueia Você não consegue mexer, tá? Na verdade Não mexe nem por aqui, galera Por aqui que mexe, tá? Vou mostrar o porta-luvas também Inclusive a iluminaçãozinha Tá? Assim O tópico mais forte desse Onix Da linha Chevrolet atual É o desenho dos carros São muito bonitos, né? Então o que realmente encanta Muitos que compram esse carro É o quesito Design Ele é muito bonito, cara Por exemplo O HB20 sofre com esse carro aqui Se for parar pra ver assim Em questão de design É muito mais simples ainda Então aqui é o mais bonito Primeiro o mais bonito Né? Depois vem o Virtus E depois o HB20 Você pode perguntar Pra maioria das pessoas É sempre essa sequência, né? Às vezes o Virtus Bate de frente com aqui Alguns preferem o Virtus Questão de mais bonito E aqui no Brasil é isso, galera Muitos compram um carro Mas O primeiro tópico aí É a questão de Aparência Porque assim É bem próximo Questão de potência Economia Todos um ponto zero Três cilindros aí Novos São bem parecidos A potência O consumo Tá? É mais questão de aparência Que muda bastante, né? Aqui na multimídia Então é o seguinte Volume Físico aqui Estação de rádio Tem aqui A partir do Android Auto Pro CarPlay Service on Star A climatização, né? Como eu falei Dá pra mexer por aqui também E As configurações aqui Multimídia Muito boa mesmo Aqui você desativa O Android Auto E o Apple CarPlay E aqui A parte das configurações Em si do veículo Como iluminação Trava E Conforto e conveniência Todas as regulagens aí Destaque então Pro Wi-Fi, né? Que é presente no carro também 4G disponível, né? Então Isso é um destaque Olha aí, pessoal Espaço interno Desse carro aqui É um destaque, tá? Aqui, ó Eu tenho o 74 Tá regulado pra mim O banco da frente Dá mais ou menos Esse tanto aqui Porta revistas na esquerda Os USBzinhos aqui Né? Aí, ó Mesma pintura Dos detalhes do banco Do painel ali Só não tem investimento atrás O cromadinho é um destaque Iluminação atrás também Só de apoio pra todos, né? O banco aqui tem um rebatimento Com esse recorte aqui Então reparte separadamente Todos em curso de cabeça Com regulagem O tampão ali Tem carpete também Ali no Contrapeso da cadeirinha, né? O top tether Bom, aqui, galera No porta-malas São 469 litros Iluminação mais acima Da categoria Um dos maiores, tá? Realmente muito grande Porta-malas Muito bom mesmo Aqui, galera Estepe Ah, outra coisa, galera O HB20, por exemplo Ele fica rígido Um pedaço, né? Tem as fixações aqui atrás Porém, lá na frente Ele Deixa eu ver aqui Até o tanto que vai Fazer uma comparação, né? Ó Ele é madeirinho Até lá na frente, tá? Então ele vai firme Até lá na frente Se comparar o HB20 Ele fica tipo Um pedacinho de madeira E, né? Tipo, madeira revestida Vamos dizer assim Para vocês entenderem melhor Aqui dentro tem uma madeirinha, né? E tem um revestimento Daí, no caso O HB20 Ele fica um pedaço Só do carpete Solto lá na frente Então você tem que ficar Empurrando Fica saindo Este aqui Ele já fica firme Eu acho mais vantajoso Este tópico aqui Neste carro Tá? Daí carpete aqui Na tampa também Então, assim Para a categoria É muito bom Os porta-malas Estepe do estilo fininho, tá? Ferramentas aqui Tudo aqui mais abaixo Essas aqui são as médias De consumo do carro 8.4 Cidade etanol E 12.3 Gasolina E estrada 12.2 Etanol Ou 16.8 Gasolina Que é impressionante Extremamente econômico Tá, galera? Eu acho que é o mais econômico Da categoria Do sedã 1.0 turbo, tá? Inclusive Eu vou colocar até no título Isso aqui Porque Realmente me impressionei Ele é um carro automático Mesmo assim Uma média extremamente econômica É automática de 6 marchas O motor no caso É 1.0 3 cilindros 12 válvulas turbo Com injeção convencional 116 cavalos Em ambos combustíveis Né? É, no caso O torque É 16.8 kg Forçamento E etanol Ou 16.3 Na gasolina É... O carro pesa 1117 kg 0 a 100 na casa Dos 10.4 segundos Com velocidade final Em 190 km por hora Certo? Então é isso Um carro aqui É extremamente econômico Muito bonito Espaço Muito bom também Visto aí pra vocês Quem gostou Deixa o like Escreve, comente Agradeço a todos E aguardo vocês Para um próximo vídeo Valeu!